O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Esse fandango é num galpão de chão batido Costaneira decontido com umas frestas pra viajar E quando chove vira tudo no atoleiro Salta barro no gaiteiro que não para de tocar E quando chove vira tudo no atoleiro Salta barro no gaiteiro que não para de tocar Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão Lá pelas tantas serviram um bolo de milho Bolachinha de porvilho e um amargo pra beber Até fiembro e de galinha em farofada Que fartura acumulada coisa igual eu tô pra ver Até fiembro e de galinha em farofada Que fartura acumulada coisa igual eu tô pra ver Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão Quem não conhece os bailes da minha terra Pegue um trem no pé da serra e se vandei pra cá Eu te garanto que depois de conhecer Os teus netos vão nascer já com vontade de dançar Eu te garanto que depois de conhecer Os teus netos vão nascer já com vontade de dançar Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão Só por causa de um bugio que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo avionada levanta a poeira do chão